Tem que falar Night King Simulator Pô, eu joguei pra caralho hoje, hein, mano Os caras tão me caçando Tava parecendo o Ronaldinho Gaúcho Correndo ali, mano Tava parecendo o Neymar, mano Só caindo e levantando O Drago tava muito puto comigo no Vale, pô Foi solado, filho O bicho tá puto Quem fica mais morto? Eu acho que ele fica mais, hein, mano Porque... O velho que era, né, mano A conta dele é bem mais fraca Eu só morro pro Blank muito rápido Eu só morro pro Blank, né Ele morre pra todo mundo ali, acho Muito rápido Aquela conta ali é uma conta Vai explodir vagabundo, hein Passando na frente é vápido Sem defesa nenhuma Eu acho que os caras vão tá upando aqui no Sagitário Porque eu não... Eu não passo, né Acho que os caras da noite não devem passar lá, não No meu horário, eles já não tão mais ficando ali, não Coitado do Balrog, é mais castrado que o Felipe? É, mano Pra ele, ele tá mais difícil, né A diferença de gap dele pro Siler ali O Brother Long S é muito grande, né Aí tem o Mazda, JJB Todo mundo mata ele muito rápido Esse servidor aqui, eu só morro muito rápido Do Silvio é o Blank, né Com as cores ali do Cleitinho Respeita o Pix, né, mano Botou o nome de Pix ainda, mano Os caras vão babando no Pix, né Só as Maria Pix O segredo dele jogar assim É ele correr um pouco Fica fora da fight, tá ligado? Aí ele entra na fight Algumas vezes que eu morro Já vai ter um no cooldown Se ele morrer duas vezes seguidas É muito ruim, mano Eu comecei a fazer isso aí Melhorou um pouquinho aqui, mano Morrer duas vezes seguidas É muito ruim, pô Só que ele jogando de arqueiro É muito mais fácil de ficar vivo na real, né Que ele consegue bater um invital Deu jogando de soturno Aqui, se os caras pegam meu alvo Eu só aceito, pô Tomara que eu ache que é laiu esse aqui O Cleitinho é um cara que sabe jogar o game, né, mano A real é que Não tem talvez igual ele não, né Joga muito, véi E as talistas da shutdown também, né As talistas da shutdown jogavam bem Mas venderam tudo, né Tipo aquele praeter lá Joga bem, né Pra curar os mega Talvez do hash lá Era tudo muito boa, mano Galerinha Trazendo aqui pra vocês O webshop do Night Crow Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vulcação Cheio de buff Cheio de pergaminho de progressão também Você que não conhece essa loja Ela tem os melhores pacotes custo-benefício E agora você pode comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece Que viva todas as mulheres E agora você pode conseguir Pergkäse